Olá, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje trazer mais um vídeo aí relacionado ao eFootball 2022 que tiveram algumas dúvidas aí de como eu tava conseguindo jogar o eFootball 2022 com as configurações do meu PC, né mano? Então eu vou trazer aqui um vídeo completinho aí de como eu tô fazendo rodar o eFootball 2022 no PC fraco, beleza? Então, antes de mais nada aí eu peço que vocês já deixem um like no vídeo se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o conteúdo com seus amiguinhos aí no grupinho de Whatsapp, no grupinho de Telegram e tudo mais e comentem aí nos comentários o que vocês acharam, se ficou com mais alguma dúvida e tudo mais e era isso, bora pro vídeo aí e vamos nessa não esqueçam de deixar o like, muito importante deixar o like aí primeiramente vamos abrir aqui o GeForce Experience deixa eu ver aqui se já tem aqui ele era pra aparecer aqui já como foi uma das últimas coisas aí que eu acessei GeForce Experience vamos abrir ele aqui já vamos aqui em Configurations aqui vocês podem ver aqui as configurações aqui do meu processador aqui ó, uma NVIDIA GeForce GTX 750 ela tem 1GB de VRAM o AMD AFX 6300 6-Core é um processador razoavelmente bom pra essa configuração aqui pra essa arquitetura aqui que eu tô usando, né realmente é o segundo melhorzinho aí dessa arquitetura aqui o melhor é o 8300 com certeza, né mas o 6300 é muito bom e eu tenho 8GB de RAM a minha resolução de monitor é essa daqui 1360 por 768 então eu não jogo em Full HD eu jogo em HD um HD um pouquinho melhorado ali um pouquinho melhorzinho que um HD ali 1360 por 768 então é nessa resolução aqui que eu jogo deixa eu até abrir aqui as configurações aqui do eFootball só pra ter certeza se é em HD ou se é na resolução do meu monitor mesmo vamos ver propriedades gerir ver pasta da instalação vamos lá aqui, daí a gente já abre aqui os settings daí vocês já vão dar uma olhada aí de como tá configurado o setup aqui do do settings aqui inclusive ali já mostrei como é que é o caminho pra chegar nessa tela é, eu uso o tela cheia aqui, né a resolução eu acho que tá usando a resolução do meu monitor sim, tela cheia na resolução do meu monitor eu podia botar aqui janela em tela cheia daí ficaria em 1280 por 720 janela em tela cheia então é só isso aí, mano ó, vamos ver aqui as especificações aqui, ó a única coisa boa aqui é o precisador, tá ligado? é o único bom bom, a memória RAM tá ok mas aqui, ó NVIDIA, ruim aqui, cara logo quando lançou o jogo tava péssimo aqui, ó tava vermelha essa partezinha aqui mas agora já diz aqui ruim antes tava péssimo então não sei o que dizer, né inclusive aqui, ó tão vendo aqui as especificações mínimas aqui pra rodar uma GTX 660 Ti é o mínimo 4GB de VRAM só que eu vocês sabem, né que eu tô usando 1GB aqui e já tá rodando de boas então é isso aí, mano esse aqui é o é o requisito mínimo mas vocês podem ver aí que eu consigo jogar com uma plaquinha bem fraquinha e uma GTX 750 e já tô conseguindo jogar e lá dentro do jogo como é que tá configurado ah, e outra coisa aqui, ó eu jogo com um controle genérico então pro eFootball reconhecer o meu controle ali como um controle de Xbox eu uso o X Output inclusive tem vídeo aqui no canal sobre como configurar o X Output vocês podem dar uma olhada aí no canal vou até deixar aí no card aí em cima como configurar o X Output, beleza? daí eu uso o controle genérico aí e mesmo tendo toda aquela configuração de botão lá do eFootball, né lá no settings mesmo assim eu uso o X Output aqui que eu uso pra qualquer jogo, né, mano então vamos abrir aqui o eFootball aqui rapidão que daí eu já vou mostrar como é que tá minhas configurações lá dentro do eFootball aqui, ó vai aparecer essa mensagem aqui pra vocês, ó este computador não atende os requisitos mínimos do sistema para executar este software por isso podem ocorrer erros durante sua operação a sua placa de vídeo não atende as especificações necessárias GPU VRAM 4GB é só clicar em OK clicou em OK ele vai abrir aqui normalmente não se assustem com aquela mensagenzinha vamos lá o meu demora um pouco pra carregar que eu jogo tem mais isso, né eu jogo no HD não é SSD, né, mano daí tem esses delay no carregamento se tiver um SSD fica até melhor nessa parte aí de abrir programa transição de tela e tudo mais, tá ligado que daí não tem o cara não fica esperando tanto vamos lá testando o ambiente de rede e tudo mais e eu só tô mostrando pra vocês podem ver que eu não tô alterando nada, né que eu só tô mostrando realmente como que tá aqui no meu sistema porque lá no... ó, ganhei 200... eFootball Coins eu acho que é assim que se fala ó, 10.000 GP mais 50.000 de GP adicionado ô, louco a gente vai... opa o que que é isso? não sei não faço ideia não consigo não sei ler inglês, mano bom, vamos lá daí aqui nos extra, né você vai aqui em configurações configurações do jogo daí aqui você vem em tela qualidade de imagem é só isso aqui que tem pra... pra mexer, né se você quiser dar mais uma personalizada é só clicar em personalizar mas eu nem personalizo nada ó, vocês podem ver que tá tudo igual aqui, ó nem mexo em escala de resolução nem nada porque senão o jogo fica muito mais feio do que já fica, né com os gráficos tudo no... no baixo, né e... eu só deixo no baixo aqui mesmo, mano só boto aqui no baixo e já era o jogo já roda liso aqui pra mim, mano inclusive quando eu não tô gravando ele roda em 60 FPS, hein, mano não... não dá queda de FPS aí é... raramente dá uns... umas travadas de tela aí mas é raramente mesmo muito raro eu joguei até agora aí desde que saiu essa versão 1.0 1.0 aí desde a versão... do... dessa versão aí cara, eu joguei várias partidinhas aí e não tive nenhum problema aí com travamentos então tá rodando liso aí com... mesmo com uma plaquinha fraca aí que nem a minha, mano mesmo nessas configurações aí tá rodando liso então é isso, mano esse foi o videozinho de hoje eu não vou fazer a gameplay aqui porque já tem gameplay aí no canal, né vou deixar aí no card aí em cima da gameplay aí que eu fiz aí das primeiras impressões aí do iFootball já tava com essas configurações aqui então não vou fazer gameplay nesse vídeo é só mais pra mostrar como é que estão as minhas configurações aqui pra rodar nesse sistema, né que eu tenho então... esse foi o videozinho de hoje espero que vocês tenham gostado aí não esqueçam de deixar o like compartilhe o vídeo se inscreva no canal que nos ajuda muito pra comprar um PC novo então tá até a próxima fiquem com Deus depois